Música Não vou mais olhar pra trás Não importa o que passou ou passou O passado não conta mais Para o alvo e para a frente, amor Eu já perdi tempo na vida Me achando vítima da situação Me concentrei só nas feridas Em trope de minha direção Mas já não penso no que aconteceu Eu quis sentir assim De agora em diante serei eu e Deus Com Ele até o fim Eu não vou mais olhar pra trás Não importa o que passou ou passou O passado não conta mais Para o alvo e para a frente, amor O sol raiou Um novo dia Com desafios e novas situações Deus me dá paz Me traz a força Me faz capaz de enfrentar leões E não importa o que me espere Eu sei que Ele vai me honrar A sua besta é fiel e o mal Em mim não vai encontrar Eu não vou mais olhar pra trás Não importa o que passou ou passou O passado não conta mais Para o alvo e para a frente, amor Eu não vou mais olhar pra trás Eu não vou mais olhar pra trás O passado não conta mais Para o alvo e para a frente, amor Para o alvo e para a frente, amor Para o alvo e para a frente, amor Para a frente, amor Voltei ao seu amor